A data exata foi 10 de 10 de 2010. Eu digo... Nossa, calma. É uma data extremamente mágica. Tanto que aconteceu essa coisa gigante que você conseguiu fazer. Foi uma coisa gigante. Você tem noção de quantas vidas você se transformou? De lá pra cá, graças à tua luta? Então essa... E não, você vê... Rindo. Para a sua criança. Não, para de querer enfeitar. Vamos ver. Ela não consegue terminar. É que eu não quero terminar. Esse assunto é muito bom. Vamos, 3, 2, 1. Já, gravando. Olá, tudo bem? Vamos começar agora uma jornada na história da Biomedicine Estética. E o tema de hoje é como eu criei a Biomedicine Estética. Eu sou Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicine Estética e precursora da Saúde Estética no Brasil. E antes de iniciarmos este vídeo, se você não me segue, comece a me seguir. Se inscreva no canal, acione o sininho e não se esqueça de deixar um comentário. Porque agora o algoritmo do YouTube mudou e você precisa comentar alguma coisa pra você receber todas as novidades deste canal. E você não vai querer perder essa história e muitas coisas que eu vou trazer para você aqui de conteúdo, não é mesmo? Então vamos lá. A primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem é esta, né? Como começou a Biomedicine Estética? Mas antes de eu falar sobre isso, antes de eu falar dessa criação, eu vou dar uma pincelada lá no passado, como eu fui para a Biomedicina. Por que eu fiz Biomedicina? Então, como que foi? Eu, assim como muitos de vocês, lá naquela fase de colegial, buscando fazer o que eu vou fazer de faculdade, qual faculdade eu vou fazer, será que faço medicina, será que faço farmácia, enfermagem? Eu nem conhecia a Biomedicina. Bem, eu sempre quis algo relacionado à saúde, sempre eu quis alguma faculdade que eu pudesse conhecer o corpo humano, que eu pudesse saber um pouco mais sobre como nós funcionamos. Então, tudo me indicava fazer medicina, alguma coisa nesta área. Prestei duas faculdades para medicina e uma faculdade para biomedicina, que eu nem conhecia. Quem conheceu a Biomedicina e veio com essa proposta foram alguns familiares. Ah, porque você não faz biomedicina, tem na Brana de Mauá, Ribeirão Preto, fica pertinho da tua casa. Naquela ocasião, eu já tinha uma menininha pequena, uma criança, e eu não queria ficar longe dela, eu queria fazer uma faculdade perto da minha filha. E que eu pudesse ter um tempo com ela, que eu pudesse ficar junto dela, próximo dela, durante a minha formação, a minha graduação. Então, eu prestei USP de Ribeirão Preto, eu prestei VUNESP, que era para uma faculdade em Rio Preto, e prestei Ribeirão Preto. E acabei passando em biomedicina, fiquei na segunda chamada da VUNESP, em Rio Preto, e comecei a conhecer sobre a biomedicina, quando eu vim cursar na Brana de Mauá. Aí tinha tudo o que eu queria, né? Tinha tudo de anatomia, fisiologia, citologia, histologia, todas aquelas matérias que me agradavam, que me fascinavam, tinha na faculdade de biomedicina, então eu me senti assim, no paraíso, é isso mesmo que eu vou seguir, que eu vou fazer. Até fui chamada na segunda chamada, até fui chamada na segunda chamada, ficou engraçado, mas até fui chamada, depois da segunda chamada, que eu fiquei na segunda chamada da VUNESP, para poder frequentar a faculdade de medicina em Rio Preto. Mas como era Rio Preto, ia ficar longe da minha filha, tudo, eu abri mão, falei, não, eu vou fazer mesmo biomedicina aqui na Brana de Mauá, não vou deixar de ver minha filha crescendo por fazer medicina. Depois, se me der vontade, eu faço medicina. Eu era nova, tinha 17, 18 anos, e a gente, nessa época, a gente topa tudo, não é? Eu falei, vou fazer aqui biomedicina mesmo, vou dar o meu melhor na faculdade e vai dar tudo certo. E fiz a faculdade com muitas dificuldades, eu me lembro, né, dificuldades inúmeras por conta de já ter uma criança, por conta de morar em outra cidade, ficar viajando todo dia, não foi fácil não, mas enfim. E eu frequentei, então, a faculdade, no último ano da faculdade de biomedicina, eu estava na dúvida, faço mestrado ou eu faço alguma outra coisa que eu já vou para o mercado de trabalho. Pelo menos, durante a faculdade, eu sempre achei que, saindo da faculdade, eu queria trabalhar, eu não queria mais estudar. Gente, eu não queria, eu já estava cansada, quatro anos de faculdade, cansa, gente, não cansa? Eu queria já pôr a mão na massa, ganhar o meu dinheiro e ter minha independência. Então, nos últimos seis meses, antes de terminar a faculdade, eu comecei a fazer um estágio na USP para ir para o mestrado, só que esse estágio foi interrompido na metade por alguns problemas pessoais que eu tive. Interrompi esse estágio do mestrado, consequentemente, não pude prestar a prova do mestrado, quem conhece o sistema da USP sabe como que é, e aí eu tive que achar uma outra solução. E aí foi onde eu vi, lá dentro do Hemocentro, mesmo que o estágio do mestrado que eu fazia era dentro do Hemocentro, lá dentro do Hemocentro eu vi a possibilidade de fazer o aprimoramento em banco de sangue, hemoterapia, que era então aquela outra área que também me fascinava, me chamava muita atenção. E a gente fica mesmo, você que está aí na graduação deve estar com esse peso, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que eu faço? É normal ter essa dúvida quando a gente está na reta final da graduação, a gente fica bem perdido, ainda mais agora a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, a odontologia, que tem tantas possibilidades, e aí a gente fica pensando para que lado eu vou. Naquele momento, tudo estava me guiando para fazer então o aprimoramento, e fiz o aprimoramento na USP em Ribeirão Preto. Fiquei um ano no aprimoramento, saí de lá já empregada, gostei bastante, e estava satisfeita. Até então eu estava muito satisfeita com a biomedicina, com tudo que eu busquei, né? Eu esperava da minha graduação. Bom, depois que eu finalizei o aprimoramento, eu já fui rapidamente contratada por uma rede de banco de sangue aqui de Ribeirão Preto, e comecei a trabalhar no que eu gostava naquela época. E foi bem bacana, bem legal, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, a gente tem aquela sensação de que, nossa, estou realizando, estou fazendo algo por mim, por tudo que eu estudei, estou assim, agora colocando em prática, estou ganhando meu dinheiro, vou conquistar minha independência, enfim. A gente começa, né, assim, eu fico empoderado mesmo. E foi aí que bateu a realidade, porque o salário não era aquele salário que dava para conquistar muitas coisas, né? E nem muito eu tinha aquele tempo de ver minha filha crescendo, de passar, ficar com ela, de levar ela na escola, no balé, na natação, não tinha como fazer isso, era chegar cedinho no banco de sangue, trabalhar o dia inteiro, 7, 8, 10 horas direto, depois voltar para casa cansada, fazer lição, jantar e tudo aquilo. E aí a rotina pega, né, aquela rotina bem diferente da faculdade. E comecei a sentir o peso daquela rotina. E logo eu fui transferida para Guarulhos, aí eu comecei a atuar em Guarulhos também, com essa mesma empresa, comecei a trabalhar lá em Guarulhos, fiquei dois anos em Guarulhos, depois eu fui para Santos, fiquei mais sete anos em Santos. Enfim, e nessa jornada, o que eu posso te dizer é que não foi nada fácil. Eu trabalhando fora, longe da família, com uma criança pequena junto comigo, tendo que dar atenção, e ainda na época que eu morei em Guarulhos, e ela ficou em Ribeirão, em Sertãozinho, precisamente, porque minha família é de lá, eu vinha a cada 15, 20 dias visitá-la, não tinha como vê-la semanalmente, não tinha como levá-la para lá, porque o que eu ganhava não dava para sustentar, eu, ela, né, em uma cidade grande, como é Guarulhos. Então, foi assim, abri mão de várias coisas, mas eu persisti na minha paixão, fui banco de sangue, por hemoterapia e pela biomedicina. E segui, quando eu fui para Santos, aí a Bruna foi morar em Guarulhos comigo, depois ela foi para Santos, enfim. Foi uma jornada bem, que uma outra hora eu posso contar mais detalhadamente para você. E quando eu estava em Santos, que eu percebi, eu trabalhava no banco de sangue, eu dava aula na faculdade, na Lusíada, já dava aula na Lusíada à noite, ainda arrumei um outro emprego, que era num laboratório, para o CRT deste laboratório, que era lá em São Vicente, consegui ficar por pelo menos seis meses, porque não dava, eram três empregos, uma criança, uma casa e uma vida. E eu não conseguia dar conta. Então, eu fiquei com o banco de sangue e com a faculdade por muito tempo. Depois eu saí do banco de sangue e fiquei só com a faculdade e achando um pouquinho de tempo para criar, para cuidar da minha filha. E ela já estava com 10, 11 anos, né? Então, assim, foi bem corrido, bem desgastante. Eu lembro que eu tive crises de enxaqueca naquela época, porque eu tinha uma rotina bem diferente da que eu tenho hoje. e foi onde eu comecei a pensar, poxa, eu gosto tanto do que eu faço, eu trabalho com amor, com, sabe, paixão, no que eu fazia dentro dos bancos de sangue. Nessa ocasião, lá em Santos, eu trabalhava dentro da Casa Saúde de Santos, num banco de sangue que ficava assustado lá dentro. E eu chego em casa tão cansada, tão exausta, tão, não tenho tempo para mim, não tenho tempo para minha filha, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para fazer nada do que eu gosto. Será que é isso que eu quero para a minha vida? E eu comecei a refletir e pensar, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu espero da biomedicina? Ou eu pretendo fazer algo melhor, diferente para mim, para a minha vida, e não só para a minha saúde, mas para a saúde da minha família também. E aí foi quando eu comecei a pensar em outras áreas. Eu sempre gostei muito de estética, eu sempre gostei muito de me cuidar, eu sempre fiz tratamento estético. Então, eu comecei a olhar para a estética de uma forma diferente, não só como algo que eu queria fazer em mim, que eu pudesse talvez estar trabalhando com isso, com estética, ganhando dinheiro, me sustentando, e sentindo prazer. Porque que prazer eu tinha em ver um paciente que tomou, às vezes, duas, três, quatro, cinco bolsas de sangue, e já estava numa fase final, numa fase oncológica final, morreu, porque ia morrer mesmo, não tinha jeito, e a gente se apega ao paciente, a gente fica triste, deprimida, e eu me senti mal com isso, porque me apegava aos pacientes, aos familiares, ficava bem triste. Aí eu via na estética uma outra questão, que era a questão da satisfação. Assim como eu ficava satisfeita, nossa, eu poderia ajudar pessoas, através dos meus conhecimentos aplicados na estética, a ficarem satisfeitos também consigo, com a sua vida, elevando a sua autoestima. E foi onde eu comecei a pensar em biomedicina estética. Gente, eu fazia sonhos, eu tinha sonhos, eu fazia planos, eu pegava uma folha de caderno, eu começava a escrever, a desenhar como seria a minha clínica, eu sonhava de verdade mesmo, eu ficava ali pensando, nossa, eu vou ter uma clínica, minha clínica vai ter tantas salas, vai ter isso, vai ter aquilo, mas eu ramiscava, eu colocava no papel mesmo. E assim, eu fui assim, imaginando aquilo, crescendo, 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 e eu sempre acreditei que quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente deseja de verdade alguma coisa, o universo todo conspira a teu favor. E eu estava já desejando tanto ir para uma área diferente, fazer algo diferente, queria tanto algo diferente, que eu acho que o universo conspira o meu favor. Trocou de coordenador a faculdade, foi um reboliço aquele ano de 2004 na faculdade, nossa, foi assim, te juro, caiu assim, sabe, a casa caiu, a casa caiu na faculdade, as coisas começaram a acontecer de um jeito, numa velocidade, mas numa velocidade que eu não entendia. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo que era o universo que estava conspirando para eu voltar para o Sertãozinho de onde eu vim, de onde eu saí. Porque meu pai, naquele ano, meu pai teve infarto, minha mãe, no ano anterior, quebrou a coluna e naquele ano de 2004 ela teve que operar a coluna e aí meus pais já são idosos e eu sou a única filha da área da saúde. Aí eu falei, caramba, vou ter que pensar, eu estava com uma vida tão estabilizada em Santos, mas tão estabilizada, tão estabilizada, que não tinha onde mexer. E eu, gente, nessa época eu estava dando aula na faculdade e eu, caramba, né? E aí as coisas começaram a acontecer de um jeito tão atropelado, não sei se você acredita, mas eu acredito muito nisso. E quando foi no final do ano, para ser mais preciso, quando foi em janeiro, passou 2004, quando entrei 2005, como trocou coordenador, eu fui reduzir a minha carga horária da faculdade em 70%. 70%. Eu ia ficar com a carga horária que eu tinha, 30% da carga horária e eu tinha uma vida estabilizada com aquela grana que eu ganhava. E aí, de repente, meu chão caiu, o teto já estava caindo lá na faculdade, de repente, meu chão desabou, né? Abriu. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, é um sinal, é um sinal, eu vou voltar para Sertãozinho, meu pai precisando, minha mãe precisando, eu tenho uma filha para criar, eu vou voltar para Sertãozinho. O que eu fiz? Não pensei duas vezes, saí da faculdade, pedi que me mandasse embora, então, não ia assumir aquelas aulas, voltei para Sertãozinho sem recolocação profissional, não tinha onde eu trabalhar, não tinha faculdade, não tinha banco de sangue, não tinha laboratório, não sabia onde eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu tinha que voltar, porque para mim aquilo era um sinal, eu voltei. voltei, mas com a minha ideia, sabe aquele papel que eu rabissei, que eu desenhei minha clínica, eu abri aquele papel e falei, agora vai se tornar realidade, vou ter meu próprio negócio, vou ter a minha clínica, eu vou ter assim, vou poder ser dona do meu horário, vou poder entrar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero, vou trabalhar com pessoas que vão ficar satisfeitos com os tratamentos, os resultados, e vão ficar felizes, vou ajudá-las a melhorar a autoestima, gente, foi assim, foi um sonho para mim, aquilo que estava se concretizando, se realizando, apesar de todas aquelas dificuldades, mas lá naquela época eu não via desse jeito, olha que engraçado, naquela época eu via como se fosse, nossa, o fim do mundo, a tragédia, eu tendo que, assim, eu vi uma coisa, apesar de eu ter tido aquele impulso de querer voltar para o sertãozinho e tudo bem, aqui eu não fico, vou voltar para o sertãozinho, alguma coisa me atraiu, o mesmo, e eu acredito que essa é a questão do universo, mas eu ainda tinha dúvidas, hoje não, hoje eu vejo que foi realmente a minha oportunidade, e quando eu voltei para o sertãozinho, apesar de ter aquele sentimento, eu falei, não, vou dar a volta por cima, vou pôr esse meu projeto para acontecer, fui atrás de alugar uma casa, montei a minha clínica, até cheguei a entregar currículos, eu entreguei meus currículos, não deu certo, eu ia me contratar com um valor tipo um décimo do que eu ganhava, então eu não tinha condições, eu não conseguiria manter o meu padrão de vida, da minha filha, ganhando dez vezes menos do que eu ganhava, impossível, né, então eu tive que arregaçar as mangas, criei coragem e fui abrir meu próprio negócio, nossa, fui muito corajosa, porque eu nunca tinha tido meu próprio negócio, apesar de eu ser filha de empresários, meu pai e a mãe sempre foram empresários, sempre tiveram seus próprios negócios, tudo, eu sempre tive medo de ter meu próprio negócio, porque eu sempre vi os altos e baixos que meus pais tiveram a vida toda, e eu achava que eu ser assalariada, CLT, trabalhar com alguém, ou ser uma concursada, ia ser um paraíso, mas nada disso, paraíso é quando a gente, aprende que paraíso é quando a gente tem domínio das nossas próprias ações, dos nossos próprios negócios, que a gente sabe fazer o nosso próprio dinheiro, independente dos outros, independente de uma carteira, de um CLT, do emprego, a gente sabe se virar, a gente sabe se realizar, e foi isso que eu fiz, eu montei a clínica Corporale em 2005, com tudo que eu consegui juntar em 10 anos de trabalho, todo o meu acerto dos dois empregos, toda a grana que eu tinha juntado nesses 10 anos, e eu investi ali, com a cara e a coragem, nunca tinha tido o meu negócio, e foi dali que começou a surgir a ideia da Biomedicina Estética, porque eu comecei a estudar Estética, estudar Estética, estudar Estética, contratei pessoas para trabalharem comigo também, só que eu fui estudar Estética, e quando eu estudei Estética, eu vi que tudo que ensinavam Estética, tinha muito a ver com o que eu já havia aprendido na Faculdade de Biomedicina, então toda aquela parte que pegavam por cima de Fisiologia, por cima de Histologia, pele, anatomia, tudo aquilo, eu já tinha conhecimento muito profundo, porque eu vinha de uma faculdade de Biomedicina, e foi aí que me surgiu, que me deu o estalo, me surgiu a ideia de criar a Biomedicina Estética, eu já era uma Biomédica, que já tinha uma clínica, atuava dentro de uma clínica, sempre me apresentei aos pacientes como Biomédica, não como Esteticista, nada contra, mas é porque eu sempre me senti muito mais Biomédica do que uma Esteticista, e aí eu falei, poxa, eu vou começar a ver o que que isso pode dar, foi quando eu procurei meu conselho em 2006, e disseram que não, que Biomédico não podia fazer Estética, mas eu não me conformei com este não, e eu, como assim Biomédico não pode fazer Estética? Conheço tudo, até mais do que um Esteticista, como que eu não posso fazer Estética? Não, se você fizer Estética, você está infringindo o código de ética, não pode fazer Estética, aí eu, ah, tá, tudo bem, eu, Capricorniana do jeito que eu sou, com Lua e Capricórnio, além do Sol, tem Lua e Capricórnio, gente, e Ascendente e Sagitário, acha que eu não ia atrás disso? Pois bem, fui, eu falei, não, não vou aceitar esse não, não, tem que me explicar certinho o que é, por que que não pode, o que que eu vou fazer que o Esteticista faz e que eu vou fazer igual, e eu não posso porque eu sou Biomédica, então, e ao invés de eu, e aí eu fiz diferente, muitos Biomédicos talvez já tinham passado por isso, mas o que que fizeram? Guardaram lá seu diploma na gaveta e foram ganhar a vida como Esteticista, que afinal de contas estavam ganhando muito mais do que os Biomédicos, aí eu, poxa vida, né, não vou fazer isso, amo meu diploma, meu pai dizia, quando eu fazia faculdade, eu lembro muito bem que meu pai dizia o seguinte, que teu diploma é tua herança, então, poxa, como que eu vou agora jogar minha herança fora, ele falava que meu diploma é minha herança, como que eu vou agora rasgar meu diploma, engavetar meu diploma, me intitular Esteticista e ganhar a vida como Esteticista, eu não aceitei isso, nada contra ser Esteticista, mas eu tinha uma graduação, eu era biomédica já, eu queria valorizar a Biomedicina, eu queria ser valorizada como biomédica dentro da Estética e foi aí que eu fui, olha, batalhei, batalhei muito, foram quatro anos, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, que foi quando teve a aprovação da Biomedicina Estética, nesses quatro anos, de 2006 a 2010, eu fui, conversei com o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, fiz inúmeras palestras sobre a atuação do biomédico na Estética, tem diversos vídeos aqui no meu canal do YouTube, depois você pode fazer uma maratona aqui seguindo e vendo, tem conversas com, tem lives que eu salvei lá do Instagram que você pode ver detalhes dessa história, mas resumindo, eu nesses quatro anos, de 2006 a 2010, eu escrevi o projeto da Biomedicina Estética e eu detalhei, eu diferenciei o que que era um biomédico na Estética, qual era o lugar que ele ocuparia, o espaço que ele ocuparia, o que que ele faria dentro da Estética e não quis, de forma alguma, prejudicar os esteticistas com a nossa entrada na Estética, então a gente, nós, quando entramos, eu, quando fiz o projeto, eu fiz questão de deixar bem separado o que que era a atuação do esteticista e o que que era a atuação do biomédico, de forma que a gente jamais iria concorrer com o esteticista ou roubar o lugar do esteticista, de forma alguma, pelo contrário, eu sempre pensei da gente ter um trabalho em conjunto, mútuo, assim como dos cirurgiões plásticos, do dematologista, a gente estaria complementando, então nós teríamos os esteticistas fazendo uma estética na base, uma estética mais popular, mais comum, e que todo mundo conhecia, já procurava as drenagens, as massagens, as limpezas de pele, todo aquele procedimento manual que o esteticista faz e faz muito bem. Nós, biomédicos, faríamos uma camada intermediária, que seria a camada dos injetáveis, dos lasers, de toda aquela parte mais invasiva que o esteticista não podia fazer e não pode e os cirurgiões plásticos, os dematologistas fariam aquela parte mais cirúrgica que é realmente a área estética do médico, a área cirúrgica. A área dos minimamente invasivos, como nós, profissionais da saúde, fazemos, ela pode sim muito bem ser feita, realizada, desenvolvida por um profissional da saúde bem preparado, bem capacitado. Bem, esse foi meu projeto e naquela época não existia nenhuma área que tinha a estética como habilitação para o profissional, então nenhuma, nenhuma, nenhum conselho da área da saúde havia reconhecido estética como uma área de atuação profissional, nem a medicina, nem a fisioterapia, nem a biomedicina, nem a farmácia, nem a enfermagem, nenhum. E na medicina estava havendo uma briguinha entre a medicina, a dermatologia, entre a cirurgia plástica e os médicos que queriam habilitar e aprovar a medicina estética. Era uma briga ali que, de tanto brigarem, a medicina estética acabou não sendo aprovada na medicina. Ficou só dermatologia e cirurgia plástica. Para quê? Para procedimentos estéticos cirúrgicos. E eu, como biomédico, comecei a brigar pelo nosso espaço dentro da saúde estética, que era esse espaço dos minimamente invasivos. Teve muitos biomédicos que relutaram, não achavam que biomédico deveria ir para a estética. Mas alguns desses até estão na estética hoje, porque viu que, realmente, o que eu propus para a biomedicina era algo fenomenal, diferente e, assim, revolucionário mesmo. Tanto que, em uma ocasião, dentro do Conselho Regional de Biomedicina, onde eu fui me defender e defender a classe, eu falei justamente isso. A biomedicina, ela precisa de um fôlego, ela precisa de um gás, ela precisa de renascer. E como ela pode renascer através da estética? E, naquela época, muitas faculdades estavam fechando, não tinha muito interesse de alunos pela biomedicina. Então, realmente, a aprovação da biomedicina estética foi um renascimento para a nossa classe. Muitos foram para a biomedicina por conta da estética. Talvez você que está assistindo o meu vídeo também está na biomedicina hoje por conta da estética. e faz muito bem. E olha só, com tudo isso, nós conseguimos, com toda essa minha luta, essa minha insistência capricorniana, volto a dizer, conseguimos, sim, a habilitação em biomedicina estética em outubro de 2010. E foi justamente numa data muito importante. Foi 10, 10 de 2010. Eu sempre digo que é a data dos 310, não tem lá a data dos 3-8, que foi a libertação dos escravos. Eu digo que 10 de 2010 foi a libertação dos biomédicos. Por quê? Saímos de trás dos balcões, das bancadas de laboratório e viemos para a área clínica, atendimento clínico. Ganhamos autonomia na nossa profissão. Começamos, então, a poder ter realmente o nosso negócio, ter nosso consultório, ter nossa clínica, poder fazer o nosso horário, ter mais tempo com a família, ver os filhos crescendo. Enfim, para mim, isso mudou muito e tenho certeza que para muitos profissionais que começaram a atuar com a biomedicina estética desde lá de 2010 ou até um pouco antes da habilitação, mudou bastante também. É uma outra vida. Eu sempre digo para os meus alunos, e se você foi aluno meu, talvez você já tenha ouvido isso, que essa transformação que a clínica faz com a gente é fenomenal. Tanto que eu tenho uma hashtag, Clinicar Transforma. Você que está assistindo aqui meu vídeo, coloque lá depois, hashtag Clinicar Transforma, porque é realmente isso. A gente vê essa transformação no paciente, na gente, na família e também na nossa liberdade, na nossa independência financeira. Eu precisava manter os padrões da minha casa, da minha família. eu sempre fui mãe solteira, na verdade, criei minha filha sozinha. Meu ex, o pai dela não me ajudou. Então, assim, eu precisava disso para poder sustentar a minha filha, dar para ela uma educação decente, uma faculdade, quando ela completasse lá os seus 18 anos, dar o primeiro carro dela, não é? Isso são os nossos desejos como mãe, nossos sonhos. E como a gente vai realizar isso se não for através da nossa profissão, se não for trabalhando e trabalhando em algo sério, em algo verdadeiro, em algo que, sabe, que vai mudar realmente a nossa vida. Então, foi isso. Eu, graças a Deus, eu posso me dizer que eu sou, assim, muito, muito, muito satisfeita com tudo isso. Por quê? Não só pelo fato de eu ter criado a Biomedicina Estética, porque, né, lógico, isso me deixa muito feliz, porque ao mesmo tempo que mudou a minha vida, mudou a vida de tantos outros profissionais biomédicos, e com isso, muitos outros profissionais começaram a despertar o interesse pela saúde estética. Nós começamos, fomos os pioneiros, e aí veio a farmácia, depois a enfermagem, depois a odontologia, sem contar que a fisioterapia, abrindo um parênteses aqui, ela já estava um pouco na estética quando nós, biomédicos, entramos em 2010, só que a fisioterapia não tinha nenhuma resolução, a resolução da fisioterapia foi em 2009, e, assim, brigava diretamente com o que o esteticista fazia, drenagem linfática, limpeza de pele, procedimentos manuais, não tinha nada de inovador, assim como teve na biomedicina. Então, realmente, na área da saúde estética, a biomedicina foi a pioneira com o meu projeto que eu apresentei, que eu criei, e fiz questão de colocar o biomédico nessa situação para a gente poder ter o nosso diferencial e não perturbar a vida de nenhum outro profissional. E aí veio farmácia, enfermagem, depois, agora recentemente, odontologia com a humanização orofacial. Então, o campo foi abrindo e o interesse foi se multiplicando. E eu fico muito feliz de ver todos os profissionais atuando na área da saúde estética. E eu, nesses 15 anos, que estou na área da saúde estética, pude ver a evolução não só de profissionais ganhando este espaço, mas de o quanto a estética evoluiu, o quanto a estética mudou de 15 anos atrás para hoje. O que que é, o que que era um rejuvenescimento há 15 anos atrás e o que é um rejuvenescimento hoje? E tudo isso se deve à atuação dos profissionais da saúde na área da estética, elevando o nível da estética, com certeza. Bem, eu poderia aqui ficar horas falando para vocês sobre detalhes de toda essa minha jornada, desde quando eu me formei biomédica até a criação da biomedicina estética e agora, pós-criação da biomedicina estética nesses 15 anos atuando. Mas assim, a gente vai ter tempos, vamos conversar em outros vídeos também. E nesses 15 anos eu ganhei o título de mãe da biomedicina estética, porque realmente fui, criei tudo isso nesse movimento, toda essa nova área e consequentemente fui precursora da saúde estética e isso me deixa muito feliz, até por saber que tenho aí vários filhos espalhados já pelo Brasil atuando com a biomedicina estética, com a farmácia estética, com a enfermagem estética, com a odontologia, enfim, na harmonização orofacial, na harmonização facial, enfim, em diversas áreas da estética e penso sempre em avançar, tá? Não vai achar que parei por aqui, não, tenho projetos e projetos e projetos e nessa continuidade em 2010 quando a biomedicina estética foi aprovada eu já dava alguns cursos para alguns biomédicos porque eu pensava poxa, se estou abrindo uma nova área, criando uma nova habilitação para biomédicos, eu preciso ter muitos biomédicos se dando bem, com sucesso, se sentindo realizados com essa nova habilitação para que a habilitação pegue de verdade, para que a habilitação prospere. Então, eu comecei a formar profissionais nessa área com o intuito de ver a área da estética, da biomedicina estética com muitos profissionais e com muitos profissionais bem formados, preparados, prontos para atuarem no mercado de forma diferenciada, como realmente doutores e doutoras, se valorizando, algo que eu sempre tive de quando eu saí da faculdade até hoje, eu sempre me valorizei como biomédica, sempre, eu nunca deixei alguém me tratar menos por eu ser biomédica de forma alguma. Eu sempre conversei de igual para igual com todos os profissionais da saúde dentro de um hospital, em um setor, em qualquer outro setor que fosse, não só hospitalar, laboratórios, bancos de sangue, enfim, porque eu nunca achei que houvesse discriminação ou diferenciação, diferença entre profissionais. Mas, eu sempre vi colegas baixando a cabeça, se sentindo menor, se sentindo menos, se sentindo isso, se sentindo aquilo. E eu tinha uma preocupação muito grande de que o biomédico, quando fosse para a estética, se sentisse menos também do que o biomédico que estava lá no laboratório ou do que o biomédico que estava lá no banco de sangue ou do dermatologista ou do esteticista ou enfim. Então, eu criei uma forma que eu pudesse transformar esses biomédicos que atuavam no laboratório e em outras áreas da biomedicina dentro da estética como doutores e responsáveis e empoderados daquilo. Se sentindo realmente capazes de exercer aquela profissão, conhecedores, práticos naquilo que sabiam fazer, experientes. Foi aí que eu comecei a... Foi aí que nasceu o Nepuga, foi aí que nasceu o núcleo de especialização e crescendo, e crescendo, e crescendo. E a minha maior preocupação com o Nepuga foi sempre formar os melhores profissionais da saúde estética. Na verdade, formaram os melhores profissionais da biomedicina estética e consequentemente vieram os da farmácia estética, da enfermagem estética, da odontologia, da saúde estética, de todas as profissões que englobam a área da saúde estética. Então, o surgimento do Nepuga foi para formar os melhores profissionais da saúde estética no Brasil, no mundo. Posso dizer que no mundo. Porque hoje eu recebo profissionais de fora do Brasil que vêm fazer cursos conosco aqui para poder levar o conhecimento do Nepuga lá para fora e tem sucesso lá fora também. Eu sou muito grata por tudo isto e saber que as maiores referências em suas áreas na biomedicina, farmácia, enfermagem, odonto, foram e são alunos do Nepuga. Isso me deixa muito, muito, muito feliz mesmo saber que eu pude participar da transformação da vida de vocês e assim como eu vi a minha vida transformada com a biomedicina estética, tenho certeza que todos esses que já estão atuando hoje viram também suas vidas transformadas nessa área da saúde estética, seja com a biomedicina, com a farmácia, com a enfermagem, com a doutologia, até com a medicina. E por isso que eu vim aqui gravar este vídeo para vocês saberem um pouquinho sobre de onde surgiu a biomedicina estética, como ela foi criada, né? Então agora você já está sabendo como foi criada, que você biomédico pode atuar, que você farmacêutico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta também pode atuar. e se você quer ter sucesso, faça uma boa formação, se prepare, acredite nos seus sonhos, desenhe, põe no papel o que você quer, você já sabe onde você quer estar daqui cinco anos, você já sabe qual é a cor da sua clínica, se você já sonha com uma clínica de estética, comece a sonhar, comece a mentalizar tudo isso, porque vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com tantos outros profissionais, vai acontecer com você também e lembre-se sempre de buscar uma formação séria, algo que vai realmente trazer segurança para você no que você vai fazer, vai te dar um norte para onde você deve caminhar, enfim, faça o melhor e eu sempre dou o meu melhor, esperando o melhor do universo para receber o melhor, faça sim também, dê o seu melhor e lembre-se, tenha uma boa formação, saiba qual é o norte, para onde você vai, sonhe, mas realize, não adianta conhecimento sem ter habilidades e atitude, você precisa ter o conhecimento, mas tem que ter as habilidades e ter atitude também, e é isso que eu sempre digo para os meus alunos, é isso que eu sempre ensino nas minhas aulas, é isso que eu sempre foco na nossa formação dentro do Nepuga e dentro da FAPUGA, a gente sempre quer dar, a gente sempre dá, a gente sempre dá o melhor para o nosso aluno e a gente sempre ensina como ficar, ter habilidade e como colocar aquilo em prática. Então, te vejo nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado, curta aqui, se inscreva no canal, deixe um comentário e faça uma pergunta, o que você quer saber? Qual é o próximo vídeo que você quer que eu venha aqui gravar para você? Comente lá, eu venho e gravo. Beijos, até a próxima, saudações estéticas integrativas para você! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus